Aí aqui ó Paletada alternada Aí eu faço igual paleta Eu não toco a dedeira na bachata Que é tipo Ó Aqui eu só tô com o movimento tudo pra baixo Na hora que eu venho pra essa parte Que é o finalzinho Eu toco, eu seguro assim Como se fosse uma paleta E faço alternada E aqui o tique-pique Então temos essa técnica aqui Que a gente usa muito na bachata Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.